a nossa gente boi deixou na mão o jogador desgraçado velho eu não entendi e foi ele não coube na folha salarial por isso que ele saiu fora agora a gente indica ele não volta mais o que aconteceu com ele ele não cobri na folha salarial e o time expulsou mas nem me avisou e marcou bem o árbitro se fosse mais perto ele até bateria direto dani acho melhor ele levantar a bola para a área faz um golaço velho não entra a bola de jeito nenhum é isso aí é daqueles para onde aponta o nariz e manda a bola nossa que entrada bom meio do ano eu vou ter que procurar outro jogador então já que o suque deu para trás e era um ótimo jogador em tá maluco o que foi esse lixo desses atornilas no lugar aqui sabe nem que tá na bola boa goleirão a chance foi legal um passe desse merecia o gol a conclusão é que não foi boa passe no pé vamos lá vamos lá vamos rapaziada vamos vamos caprichar no passe nossa essa entrada no mano velho lateral meu santo quebrou no meio mano velho o carrinho do maluco estamos chegando quase a meia hora de jogo nesse jogo eu vou ver o que aconteceu com o suque porque é muito estranho o cara sumiu do meu time depois que ele foi convocado como assim eu tô achando que ele não foi na folha salarial e o jogo não falou nada então tipo expulsar ele do time e ganha isso também muito estranho bom se tiraram o suco eu tô ferrado porque eu não tenho um centro alvante meu eu tô com o pé de rato nesse time esse cara me tira o suque velho é inacreditável que é o jogo que eu tô jogando contra mim incrível tava achando estranho o cara não voltar velho foi desse jogo eu vejo quanto isso foi não engolir essa até agora melhor jogador do time sumindo esperosamente ele não pediu pra ser negociado nem nada eu não entendi mesmo e ele não tá assinado com nenhum time tá tipo free agentes ou seja tá livre no mercado sei lá muito estranho bom senão vou ter que trazer alguém na base de centro avante porque usar a Tormila aqui não tem condições é muito ruim demais usar a Tormila bom domínio bom domínio passa no pé vamos lá vamos lá nossa galera bom domínio você ensina boa isso é presente no pé do adversário boa bola 3 passos meu time não consegue dar 3 passos meu time não consegue dar 3 passos ele pra gente olha bom é só mandar o charuto cacete foi 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 o cara não jogou nada e fez gol ufa finalmente saiu esse gol para o time ficar na frente aí é difícil né o time que toma um gol nessa hora não tem nem tempo e nem cabeça para buscar um empate mais da metade desse gol para quem te enfiou a bola tinha um verdadeiro buraco por ali a defesa parecia estar dormindo vai rolar de novo o melão 1 a 0 o time tem de assimilar o golpe mas tem que buscar o jogo ainda tem tempo para isso vai colocado vai colocado que bela chance nossa pior real você não sabe chutar bola não filho essa era uma boa chance hein era para ter aproveitado a cara do goleiro você chuta torto não dá para perder um gol desse nossa se sobrar essa bola quem diz que sobra alguma bola para mim os caras dá tudo certo é pessoal vou ter muito trabalho com esse time mas muito trabalho bom domínio o sérgio aqui também você é maluco para manter o sérgio aqui o suco esse sérgio aí não joga nada deixa eu ver aqui o que aconteceu com o suco não é possível o cara sumiu vamos ver vou pesquisar o que aconteceu com o suco deixa eu ver a folha salarial se expulsaram ele deve ser isso ela era meio caro mesmo mas é assim meu o jogo podia falar qual que eu queria manter e qual que eu não queria expulsar o cara assim não dá né deixa eu ver aqui favoritos muito estranho não sei o que aconteceu com esse cara aí não parece estar de saída muito estranho ele está tipo sumiu do meu time com 22 anos é muito estranho demais meu tem que estar mostrando aqui o que aconteceu com ele eu vou procurar aqui muito estranho ó Mel Regabi contratado Elinguinho contratado deixa eu ver se eu acho o que aconteceu com esse cara humano contratado cadê o suco que eu não acho Zoner, Dort, Kanan, Sakai Zemario eu vou procurar o suco que aconteceu com ele deve estar aqui falando o que aconteceu com ele eu estou achando que é isso mesmo ele não coube na folha salarial e tiraram ele e não falaram nada beleza hein não é possível cadê o cara pior que não está nem aqui muito estranho acho que o jogo bugou não é possível ó todos os meus contratados aqui e o cara não está mais aqui não entendi o que aconteceu pessoal isso aqui é muito estranho ó ele não está nem na minha lista de jogadores mas que beleza deixa eu ver onde que eu acho o free agents aqui tem um lugar aqui que fala já não e não é possível não é possível deixa eu ver itelman que é o a a o 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 que é? e um dos sete 2014 e eu tô achando que foi isso mesmo e não combina as folhas salarial e tiraram ele nem me avisaram que belezinha top mesmo velho e olha como o jogo é mentiroso falou que ele tava em algum torneio não tem nenhum torneio com a coreia do sul ou seja não entendi o que aconteceu com esse cara eu vou ver o calendário aqui quando ele saiu fora foi depois da quarta partida aqui né ele caiu fora aqui ó depois do karlsberg bom sinceramente eu não sei o que aconteceu isso aqui foi muito estranho bom pessoal vem encerrando por hoje tá não sei o que aconteceu aí com o silk vou ficar devendo aí para vocês muito obrigado a todos se gostarem curta se inscrever no meu canal até a próxima eu vou falar eu 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 eu